O bebê, acelera o bebê, acelera o bebê, vai! Agora nós tá sem medo, né? Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês, estou onde? Autoverc Garage, olha ele aí de novo, caduzinho, mas ele já tomou meu dinheiro e agora ele quer fazer o merchan. Tudo bem queridos, sejam bem-vindos ao Autoverc Garage. Você tá bem, bebê? A sua desgraça é o meu negócio. Caraca, moleque, eu vou falar pra vocês, galera. Aquele vídeo que a gente fez aqui, a galera falou, 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 mas hoje nós vamos explicar muita coisa, né, caduzinho? O que você quer falar? Ó, a gente tem muita coisa legal hoje. Primeira coisa, a BM tá pronta pra nós ir embora? Zero, zero. Pode ir embora, zero, zero. Pode dar zerinho, pode fazer o que você quiser, zerinho em lugar fechado, tudo certinho, entendeu? Pode. Tudo dentro da lei, tudo. Tá bom. Pode ir. Se eu ligar ela, agora ela vai funcionar, eu posso tacar o couro que o bagulho vai. Vai, vai. Então tá bom. Vai assim, eu dei uma volta nela e vou te falar que eu tenho 550, tem algum ingrediente do mal nessa 550. O bagulho tá um canhão. Algum ingrediente do mal, você tá escondendo o jogo. Você tá escondendo o jogo. Será? Gatão, ó, galera, eu vou falar pra vocês. Eu cheguei aqui hoje, eu falei, mano, isso é um fenômeno. O que que tá acontecendo? Tá dando Land Rover em sucrilhos? Então, na verdade, assim, nós somos especializados em Audi, BMW, Porsche, Mercedes e Land Rover. Só que tem dias que tem mais BMW, tem dia que tem mais Porsche e Cayenne, que a gente recebe muita Cayenne aqui, né? Tem 718 que vem, às vezes, pra fazer revisão, mas hoje é um dia que tem Land Rover. Caramba! Galera, ó, eu não vou nem começar aqui fora, ó, vou nem começar aqui fora, eu vou mostrar só uma prévia daqui de dentro, ó. Deixa eu dar uma volta aqui. Lá em cima, aqui, tem outra ali e tem uma atrás dessa. A Freelander, duas Discovery 4, uma Discovery 3 e essa daqui é uma Range Rover Sport TDV8. E ali fora também, cheio. Ali é uma Range Rover Vogue, a geração é L322, aquela ali também. Tem outra lá, ó. Tirando os dois bonitos... Tirando os dois bonitinhos, tem a Land lá, ó. Aquela ali... Cabulosa, hein? Aquela ali é zero. Vou mandar um abraço, eu não vou falar o nome dele, um abraço pro meu querido amigo lá de Floripa. Trouxe o carro aqui pra fazer manutenção. Olha que legal. Aquela, sem dúvida nenhuma, é uma das Vogue mais zero do Brasil. Não, e eu vi de perto, sensacional. A zero, zero. É um espetáculo. Agora eu quero começar o vídeo fazendo a seguinte pergunta, a Caduzinho. Você compra muito rodo, muita vassoura por aqui? Por quê? Não? Eu não sei. Eu não sei por quê. Por quê? Por que será, galera? Eu não sei. Aqui é o seguinte. O amortecedor do capô da Range Rover, ele é... Na verdade, isso daqui é uma solução feita no MIT, junto com engenheiros lá de Harvard. Caramba, cara. De Cambridge, de Oxford. E a gente coloca aqui porque o amortecedor... Já era. Já era. Já era. Aí tem que fazer a... Na verdade, aqui é o seguinte. Problema de arrefecimento no motor. Foi trocada também uma das polias, se não me engano. Foi polia, não foi? Olha lá, o Martinho. Sabe de tudo. E aí, gatão? Top monstro? Ele tem uma voz sedão. Ele tem uma voz de radialista. Autoverc. É? Fala aí. Quando eu ligo pra você, como é que você atende? Eu acabei de ligar. Tocou o telefone. Você atende como? Autoverc, boa tarde. Ou ele acabou de acordar, ou ele tomou um chá muito quente, queimou a garganta, ou ele realmente é um radialista, né? Ele, quando passa o orçamento pros clientes lá com essa voz aí, os caras... Olha, galera, a bichona tá pronta, então. Nós vamos partir. Muita gente perguntou dessa cupezinha, que também é rara. A gente não deu muita atenção pra ela no último vídeo. Ela é uma geração... A geração dela é a E46. Vamos mostrar aqui, ó. Geração E46, que foi de 98, acho que até 2005, se não me engano. Essa daqui é uma 325CI. Ela é a versão Coupé, tá? Então, assim, geralmente, esse carro é muito raro. Muito raro. Eu diria que ele é até mais raro do que a M3 E46, porque Coupé só tinha M3 ou a 325. Só que esse é um dos pouquíssimos carros. O carro seria Coupé. E essa aqui você já fez a... A gente fez a pré-compra, que é um cliente nosso lá de Brasília, que quer comprar o carro aqui em São Paulo e não ter disponibilidade de tempo de vir pra cá, então a gente faz esse serviço. E ele vai comprar o carro ou ele vai deixar pra nós? Já comprou o carro. Ah, comprou o carro. Já tá de papel passado e tudo. Olha, que beleza. Então já vai pegar e seguir viagem esse carro aqui. Final da semana, o carro tá embarcando pra Brasília, né? Carro muito bonito. Se quiser a chave pra mostrar lá dentro... Sensacional. Com certeza eu quero. Eu até vou junto com você pra pegar essa chave. Esse vidro aqui é elétrico. É elétrico? Que loucura. Galera falou bastante daquela lá também, né? Que tá descabinada, né? Doideira. Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Vou entrar aqui no carona, pode ser? Opa. Aqui também a porta, né? Sem a coluna, ó. Sensacional, galera. A bichona. O motor dela tá muito bom. Dá licença. Tem os vazamentinhos, normal, BMW. A aposta tá valendo, hein? Não vi nenhuma BMW sem vazamento de... Ó, mostra aquele vidro ali atrás, ó. Nossa, cara. Que toque. Você aperta onde? Aqui, ó. Nos vidros. Ah, no botão de vidro mesmo. Botão de vidro mesmo. Viu? Nossa, que louco, hein? A E46... Ó o acabamento. Sim. A E46 é uma geração muito legal, porque... Nossa, cara é muito louco. Ela... Ela é muito melhor que a E36. Eu já tive a E36 e é uma BMW que marcou época. Mas assim, ela é muito justinha, assim, pra você dirigir. A dirigibilidade dela... BMWs hoje não tem isso aqui, tá? Esse carro é muito gostoso de dirigir. Uma delícia. Sensacional. Uma delícia. Teto também, monstro. Teto solar. Aí você abre o vidro aqui, ó. Fica sem coluna. Legal. Não, é muito louco. Olha lá, galera. Eu gosto muito disso aí. Acabamento aqui do retrovisor, ó. Sensacional. Olha aqui o carpete desse carro. Tá muito zero. Sensacional. Olha isso aí. Muito zero. Nós temos as Discovery 4 lá, né? Ali o chumbo é grosso. Sim. Não, até que não é, não. Você tem que comprar uma com histórico. Por isso que tem que fazer pré-compra. Vem ver. Isso aqui é uma Discovery 4. 2015, né? Isso aqui. 16. 16 essa aqui. E 15 essa aqui, tá? São os últimos. Ela acabou, essa carroça seria quadradona, acabou em 2016. Essa é uma TDV6, biturbo diesel. Então é um carro que requer alguns cuidados, assim, uma manutenção preventiva. Esse carro tá subindo preço. Muito. Muito porque quando você fala em Discovery 4, você tem espaço, conforto, luxo, versatilidade. E se você quiser uma, vamos dizer, uma 2017, que já é a New Discovery, de 200 mil, você tem que dar 200 mil desse carro, mais uns 300 pau. Isso é louco. Então, tipo, aumentou demais. Você pega duas e ainda mais 100. Essa aqui é o interior bege, é bonito pra burro. Posso abrir? Pode, tá. A galera costuma pegar essas rodas aqui e colocar em Civic. Como é que é? Meu Deus. Tem até uma réplica feita. Verdade. Verdade. Mas fica bom, viu? Ó, o Cadu, ele gosta de falar mal. Fala aí. Não fica bom. Fica bom, não. O que? Roda de ar 20 no Civic. Land Rover no Civic 20. Não, né? Não fica bom. Não tem como ficar bom. Olha lá esse figura de madeira. Olha esse que eu vou ver. Olha que tapa na cara isso aí. Não, é sacanagem mesmo, galera. Olha isso. É linda demais, mano. Mas o carro tá cheirando novo ainda, Cadu. Zero, né? Olha o acabamento aqui. Essa daí é o que eles chamam de câmbio. Muito engraçado esse câmbio aqui, né, meu? O cara acha que ele vai aumentar o volume do som e ele vai tá passando é parrer, viu? O teto também, cabuloide, ó. Três teto. Por dentro você vê três, mas por fora você vê que ele é um vidro aqui, daqui pra trás, e aqui é outro teto. Aliás, só corrigindo, eu falei uma bobagem. Não é TDV6, é SDV6. SDV6. A nova geração de o 3.0 biturbo diesel. Chega aí, Caduzinho. Agora eu quero falar daquela outra ali, que é aquela ali. Vamos lá. Aqui, ó, galera, nós estamos falando de uma Freelander 2. É um carro que hoje tá convidativo pra comprar a questão de preço. Sim, sim. É um carro legal. Eu não teria, porque eu não gosto desse estilo de carro. Eu acho que eu já, se eu fosse pegar uma Land, já ia já pra uma Discovery 3 ou 4, tá? Mas a Freelander 2 é uma porta de entrada pra quem quer ir pro mundo da Land Rover. Hoje você tem que tomar muito cuidado, porque esses carros estão muito baratos, mas a manutenção não é barata. Você tá achando que você vai pagar a manutenção de EcoSport na Land Rover? Não, não vai. Não vai. É assim, é absurdo de caro? Não, não é. Ela tem uma manutenção mais barata que Discovery, que Range Rover, que a Vogue. Então, mas você tem que ter que tomar cuidado. Essa aqui vai fazer o quê? Deixa eu ver aqui, acho que essa aqui tinha um monte de coisa pra fazer. E essa aqui, galera, descabinada, ó. Essa aqui é a que a gente mostrou no outro vídeo, que eles ainda estão finalizando o serviço. Aqui eles soltam todos esses parafusos aqui, ó. Descabina ela. Olha que doideira. Sacanagem. Olha isso. Lendo a tua pergunta, vai fazer todos os fluidos, tá? Inclusive diferencial, tudo. Acho que também vai fazer uma refusãozinha básica. Normal trocar isso aí. Não acredito que chegou aqui. Tentei passar escondido, mas não deu. Se o Cadu conseguiu colocar você dentro do cofre, eu vou conseguir também ou não? Não, essa vergonha você passou quantas vezes na vida? Uma vez. Não é vergonha, é experiência de vida. Olha, ele... Olha, como entrar no cofre? Ele comprou uma BMW igual a minha. Mesmo modelo, mesmo ano, mesmo tudo. Só que ele foi mais infeliz que eu até agora, né? Porque a gente tem uma longa história pra caminhar ainda. Tem um pequeno... Então, por enquanto, você tá pior que eu. É. Por enquanto. Tem uma merda agora. Vamos lá, tá na merda. Vamos mostrar. No último vídeo a gente mostrou. Só que o dono não tava aqui, o dono do dólar. É, então... O problema é o seguinte, se for usar pra manter o capô erguido, beleza. Não, mas isso, sabe o que acontece? Isso é ele que tá sendo... Porque eu tirei o amortecedor pra comprar. E com certeza... Sensacionalismo, então. Não, você tá muito o João Kleber, viu? Ele tá queimando meu carro. Você tá muito o João Kleber. Rapaz, vai quebrar esse negócio. Vai quebrar esse negócio aí, rapaz. Vai cagar na sua cabeça. Nossa. Eu não vou entrar. Deixa quieto, não vai fazer essa não? Galera, pra quem não viu, no canal da Autoverc tem o vídeo que o nosso... Como é que o seu nome é mesmo? Rafa. O Rafa tomou uma Coca-Cola junto com a Heineken aqui, dentro do cofre da BMW, porque tá fedendo o dólar pra conseguir arrumar agora. Tá foda. Por uma caca, né? Tá foda. Se você quer entender melhor, vai lá no canal da Autoverc e assiste que esse aqui tomou um chumbo grosso no meio do rabo. Não, imagina. Foi tranquilo. Foi tranquilo, imagina. Compra a BMW, querido, sem ver nada. Imagina, eu coloquei outra BMW que eu poderia ter comprado dentro do motor. Tô achando que o seu semblante mudou um pouco. Por quê? Tá cada vez pior. Cada vez que o Bradesco liga pra ele, piora um pouco. Piora um pouco. Aqui, ó, nós temos... Não descabe não, porque vai fazer o motor. Essa daqui é uma Discovery 3. Tá... Cê tá doido. TDV6, mas é o motor 2.7. É um motor antigo. Esse motor, ele é um motor mesmo com problemas crônicos de fábrica, de projetos, tudo. Os cabeçotes estão indo ali com plástico, porque os cabeçotes, a gente desmontou tudo. O cabeçote foi pra retífica, vai voltar hoje. Aí a gente vai começar a voltar, a montar todo esse quebra-cabeça aí. Nossa, cara, olha esse trampo, olha. Quatro, cinco dias, o carro já tá... Olha o chicote. Tem que tomar cuidado imenso com isso aí, né, cara? Os parafusos aqui seguram a carroceria. São cinco, de cada lado. Hum, rapaz. Isso aqui anda, né, que cê... Olha, ó. É. Olha, ó. Eu vou montar aí, nós já ligamos essa andando. Tá lá, né, velho? Tipo, como se fosse um projeto... Olha isso, galera. Bom, cê falou disso, disso, daquilo, mas cê não falou da manutenção que cê ia falar lá da bomba de alta. Qual carro que quebrou a bomba de alta? Galera, eu fiquei impressionado. Ele falou, eu não vou falar o valor pra você. Eu vou falar só na hora que a gente começar o vídeo. Porque é só a bomba de alta desse carro ou foi mais alguma coisa? Esse carro, César, foi bomba de alta. Bomba de alta, bucho da bandeja, bucho da barra esterilizadora e bandeja. E bandeja. Tipo, a bomba de alta, geralmente não dá problema. Difícil. Difícil. É verdade, é muito difícil dar problema. Ela tem outras coisas pra dar problema, mas a bomba de alta é difícil dar problema. Aí, quando veio o carro, se não me engano, ele tava lá no Paraná, deu um problema. Aí foi pra uma oficina, o cara trocou um monte de coisa, não ajudou em nada. Aí veio de plataforma pra cá. Aí a gente diagnosticou que era realmente a bomba de alta. Aí levou pra fazer teste, ver se não dá pra arrumar. Aí tem que importar. Quer dizer, dá pra comprar aqui. Quanto que é? Uma bomba de alta de uma Passat, eu lembro que a minha tava em torno de 2, 3 mil reais. É mais. Não, da Passat, né? É mais. É mais, é mais. Então vamos dobrar. Vamos dobrar pra 6? É mais. É mais? É mais, Gatão? Você é creditor que eu falo? Vamos descobrir agora. É grande roda. Aí você viu que você tá no lucro, né? Tô. Tô pior que eu tô lá. Com essas notícias aqui, o Rafa começou a falar. Bom, eu acho que eu tô bem na fita. Tá. Se 6 já é muito, então 12. Mais. O que? Uma bomba? Galera, sabe o que é uma bomba de alta? Cara, é... Cadê a bomba? Vamos atrás da bomba. É mais. Não, então a bomba é o carro. Não, o carro ele é muito bom, só que o que acontece é o seguinte. E, vez em quando, tem uns que são sorteados com o carro. Por exemplo, 550, não trava o motor, mas o menino ali foi sorteado. Você quer fazer o quê? De jeito. Tá. É... Você tem quanto? 12? 12. Então nós vamos, então, pra... 24, né? 24? 24. É mais. Não acredito, cara. É um pouquinho mais. Sério? É um pouquinho mais. Mentira. Não, deixa a bomba vir, então, pra revelar. Vou mostrar o que é a bomba. Só que eu desmontei ela, cara. Ah, você desmontou, mas vamos ver. Mas dá pra ver, pô. Dá pra saber. Dá, dá pra ver. Galera, só essa peça. A gente põe... A gente coloca uniforme pra todo mundo e ninguém usa o uniforme, só eu. Mas tudo isso, cara, não acredito. Tá aqui, ó. Tá aí, ó, uniforme. Não conhece não, uniforme. Viu? Tá aqui, tá vendo? Isso, cara, mais de 25 mil? Mais de 25 mil reais? 25 mil. 25 mil reais. É a concessionária, né? Aqui, ó. Tá vendo? Meu amigo. Aqui comeu, ó. Tá vendo? Caraca. A carcaça aqui dentro comeu também. Aqui por dentro. Por causa de combustível, né? Mas assim, isso não é normal acontecer, tá? Não é. Quantos Descobre 4 a gente já mexeu? Uma porrada Descobre 4. Primeira que dá esse problema. Primeira. 25 mil. Mas assim... Tá vendo as marquinhas? Tô vendo. Então, você não pode. Você consegue importar uns 13, 14. É, já quebrando metade, já 50% off e já é Black Friday, pô. Já é Black Friday. Não é pra quem vai na merda, não é pra quem tá na merda. Mil reais é muito. Bom... Não é normal, tá? Isso foi fora da caixa. Nossa, bomba de alta. Eu não imaginava que era tudo isso, cara. Na CDV6, né? Que doideira. Bom, tá bom. Agora nós já falamos de tudo isso. Eu quero falar... Antes da gente revelar aqui o que aconteceu com a BMW... Que, por sinal, eu tô muito feliz. Você já deu uma volta nela. Mas eu tô muito feliz. Você já deu uma volta nela. Ah. O que você achou? Sensacional. Eu vou falar pra você, meu amigo. Eu achei que ele tinha feito remap no meu carro. E eu achei. Eu acho que o teu carro já tava ruim já fazia um tempo. Não, não é remap, né? Ele fala remap. Remap. É remap. Não, mas assim... Eu acho que o teu carro já tava com esse problema já há algum tempo. Porque você estranhou na hora que você dirigiu. Eu, quando dirigi o teu carro, falei... Meu, tem alguma coisa errada. Errada de bom, entendeu? Tipo, tá andando muito essa 550. Porque eu tenho uma. A minha é blindada de fábrica, mas... Tudo bem. Tem o peso. Não é tão mais pesado. É tipo... É que esse que já é um carro pesado, né? Ele já não é um carro tão leve. Mas, porra, ela tem potência pro carro pesado. Você já fez muita coisa. Pois é. Não, o carro era forte já. Pra mim, eu já... Ela era forte. Mas eu fui andar. Agora, meu amigo... O bagulho tá cabuloso. Né? Nossa. Você não fez remap, não? Não. Não fiz. Quem acompanha sabe que... Quanto eu gosto das Passat. E pra você achar uma VR60 dessa aqui, eu não podia deixar dela participar do vídeo. Você já viu uma dessa, ô Rafa? Nesse estado? Meu, eu vi o antigo dono desse carro. O cara era assim... Perdeu a tampinha do pneu. Vai lá na Volkswagen e compra todos os originais. Rapaz, o bagulho é ele. Isso aqui vai na Volkswagen e compra todos os originais. É o Passat VR6 mais novo que tem no Brasil. Ô Edu, vem aqui, bebê. Posso abrir essa criança? Pode, pode. Dá licença. Olha isso. Ô, tá fechado. Você tá bem, gatão? Tudo bem, tudo jovem. E aí, Italo? Você tava trocando ideia com ele aí? Como é que tá? Já comprou a Passat já ou não? Quase. Galera, eu quero que vocês olhem... Primeira coisa é a chave do carro. Antes do carro... Você tá tudo vagueiro, né? É. Antes do carro... Antes do carro... Você olha a chave do carro. Olha isso aqui, galera. Olha o estado desse carro. Obrigado, Kiko. Agora... Ô, imagina. Eu manobrei o carro agora há pouco. Muito obrigado. Obrigado o quê? Eu que tenho que agradecer? Olha o estado desse carro, galera. Que espetáculo. E o multimídia iPad que tem ali? Não, ali você nunca mais vai no Cinemark. Esse carro você sabe que tem maçã de adoro, né? Cinemark Delete. Aqui é só apertar aí e aí... Ele tem massageador. Entendi. Tem aquecimento também, né? Ele esquenta a rosca. Não esfria, né? Só esquenta. Só esquenta a rosca. Só esquenta. Faz massagem. Faz massagem, esquenta a rosca. Olha esse painel, galera. Câmbio do SG, do Primeirares, carro... Não, vamos abrir o cofre? Vamos abrir o cofre? Porque ele tem as duas saídas ali atrás, meu amigo. O bagulho é diferente. Dá uma olhada nesse farol. Aqui, se você vacilar, você toma um banho. Tá? Se for sábado, você já pega um sabão. Ele bate o farol ali e você já toma banho aqui na frente. Pode abrir, bebê. Aí, Rafa. Ah, que isso. Entendeu? Entendeu é nada, né? Zero. Zero, zero, zero. Você dá uma ligadinha pra gente, Edu? Opa. Vou mostrar as saídas aqui. Que o coração da criança já denuncia. Mas na hora que você olha a rabeta aqui, meu amigo. As duas saídas originais. Sensacional. Só que eu vou falar pra você, viu, Edu? Na minha mão era já silencioso o delete. Escape, rodão. Já era silencioso o delete, né, não? O Edu adora. Esse carro no escape direto fica igual um GTR. Ele não gosta de GTR, eu ouvi falar. Eu ouvi falar que ele fala mal. O GTR dá pau, né? É ruim. O GTR quebra pra cacete. Quebra demais. Quebra demais. Por isso que eles estão pouco rodados. Eles não andam. Eles querem. Cara, top monstro. Edu, parabéns pela compra, viu? O carro, um espetáculo. Difícil de ver uma Passat nesse estado aí, ó. Sensacional. E a bichona agora, nós vamos embora com ela. Caduzinho. Chegou a hora, bebê. Olha lá. Vai de novo. Dá mais um abracinho aí nela, vai. Ai, ai, ai. Tá estranho. A gente tem que começar a fazer um encontro da Z60 aqui na autovérmica. Vamos ter que fazer. O duro é a rua, né? Que vai ficar rabiscada, menina. Vai ficar como? Cheio de BN. Os prédios ali vão ficar fumaçados. Vamos chamar o Cezinha agora? Cezinha, agora é a hora da revelação. Espera aí. Hora da revelação. O que eu vou falar pra você? Vou ter que pagar uma janta pra esse homem aqui, pra essa equipe toda. Vou ter que pagar uma janta pra esses meninos. Ei, só uma janta? Eu tinha apostado o almoço naquela hora? É verdade. É? Não é não, ô Cezinha? Melhorou, hein? Você se surpreendeu que não era nada que a gente tava pensando? É, foi que nem eu falei pra você. Tinha que ir por etapa, né? Lógico. Se já chegasse, já debulhasse o diferencial, nós ia feder o cartão de crédito. Tem várias etapas pra gente buscar, assim, do que que era o erro. O problema, a última etapa era 5 litros de gasolina e um zippo. A última etapa é complexa, viu? E aí, gatão? Foi por etapa. Qual que foi a primeira etapa? Como é que foi o andar da carruagem? A gente tirou os parafusos, porque ele é bastante longo, né? Pra ver se era o parafuso que tava pegando. Descartamos. Aí fomos desmontar o eixo. A gente tinha desencaixado o bolachão. O carro fazia barulho, galera. O carro fazia muito barulho. E aí, o que que aconteceu? Parecia diferencial. Parecia diferencial. Se não tivesse olhado direito, nós abriamos o diferencial. Sim. E aí, eles foram lá devagarinho e só tinha desencaixado o bolachão. Foi isso? Isso. E agora tá zero? Agora tá pronta pra outra. Agora você já encaixou o bolachão de volta? Você quer saber se a tua pergunta é essa? Voltamos de volta lá. Tá tudo zerado. Você sabe que hoje... Hoje, se nós não quebrar de novo, nós vai preso. É o seguinte. Esses carros aqui são muito legais. Seis cilindros em linha. V6. V8. A gente já mexeu em V10, V12 aqui. Mas, cara, tem que tomar cuidado. Tem que colocar na mão de um profissional que realmente entenda. Onde tem a... Não, na próxima eu procuro uma oficina melhor. Uma oficina melhor, né? Essas oficinas meia-boca. Que aceitam esses carros azul calcinha. É foda. Mas, enfim. Você tem que procurar um lugar onde tenha equipamento, ferramenta, entendeu? Tipo, não é qualquer lugar pra mexer nesses carros. Entendi. Gostaríamos nós que fossem, né? É. Mas, graças a Deus, tem nosso amigo aqui. Ah, cara. Foi top, cara. Olha. Graças a Deus que agora nós já vamos sair como? Brabo. Aí eu já ia... Aí, ó. Em quanto tempo eu te vejo de volta? Não, logo, logo. Nós já dá uma ligada aí. O WhatsApp tá com internet aí, não? Tá aqui. Aí, galera. Vem a minha vai... Vou dar uma ligada nela, né? Pra não matar a saudade, ó. Dá uma filmagem. Agora eu vou dar uma de Castellane aqui. Vai dar uma de Castellane? Vou lá. Ô, bebê. Acelera, bebê. Acelera, bebê. Vai. Agora nós tá sem medo, né? Sabe o que que é o negócio? Já não quebrou. Aí nós pegamos o carro frio e tacamos o pé. Faz mais uma aí. Chama, bebê. É, caduzeira. Vem o Ponto Verde Garage. Vem, vem. Fazer o meu... Tá frio aí? Vamos tirar uma capa aqui. Problema. Vamos lá, problema. Problema. Puta, velho. Cara, obrigado por ter trazido o teu carro aqui. Não, eu que agradeço. E que precisar, estamos a ordem, gente. Deus abençoe. Eu vou falar o seguinte, casinha. Eu gostei tanto daqui. Gostei tanto mesmo. Que logo eu vou trazer ela sem... Não vai nem dar problema. Eu vou estar aí tomando um café com você. Pode ver. Se eu não gastar dinheiro com você, você paga o café mesmo assim? Mesmo sem eu gastar? Mesmo assim. Cara, que a gente boa, a gente... É mesmo? Fecha o café, tudo. Como eu sei que ele tem dinheiro, até oferece um frigobar ali com um monte de coisa legal. Vou falar pra você. Eu sou amigo do gerente. E quando o gerente faia comigo, sabe o que eu faço? Agiota, né? Agiota. Aí, ó. Tá aí. Caduzinho. Deus abençoe. Tá aí, galera. Bem-me agora no rolê de volta, graças a Deus. E aí... E graças a Autoverc Garage também, né? Né, Ito? Show de bola. Nossa Senhora. Deus é pai. Se inscreve, deixa o like, que eu aguardo pro próximo vídeo. Até cuspi. Tchau.